Bom dia a todos. Nós, felizmente, podemos organizar aqui o evento também com a facilidade da tradução simultânea. Então, aqueles que desejarem poderão acompanhar em inglês ou francês. É um grande prazer para o Itamaraty e para mim, pessoalmente, recebê-los aqui no dia de hoje. Hoje, agradeço em especial ao embaixador Nelson Cosme, de Angola, pela ideia, concepção e organização deste evento, que nos dará a oportunidade de apresentar aos senhores o modelo de acordo de cooperação e facilitação de investimentos que o Brasil tem adotado. Eu vou procurar conduzir essa cerimônia da maneira mais ágil e proveitosa possível. E, nesse sentido, passaria imediatamente a palavra ao cientista, o senhor Nelson Cosme, embaixador da República de Angola, em Brasília, para as suas palavras iniciais. Muito distinto embaixador Carlos Márcio Cosme, subsecretário-geral dos Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, através do qual eu gostaria de saudar todos os representantes brasileiros aqui presentes. Permitam-me também saudar aqui o nosso decano, embaixador Tomás Vuma, embaixador do Zimbábue, mas também saudar os embaixadores do Benin, Isidoro Monsi, nosso vice-decano, e o embaixador dos Camarões, Martim Beng, também nosso vice-decano. E não poderia não deixar de saudar aqui o meu distinto colega, embaixador Sabri, embaixador da Tunísia, que ia, através dele, saudar todos os embaixadores africanos aqui presentes, num dia de hoje, um dia em que todos nós devemos nos considerar realmente congratulados pelo fato de amanhã comemorarmos 53 anos de existência, ou da existência da nossa organização, a União Africana. Excelências, as minhas palavras são simplesmente de agradecimento, darei primazia ao nosso decano, para que o nosso nome pudesse, poderá abordar as questões relativas à importância do dia, mas gostaria de dizer que este ato é um ato que se consubstancia primeiro dentro dos objetivos do Grupo Africano, em que todos nós, embaixadores, somos membros, em que vocês mandataram-se o Comitê Económico do Grupo Africano, para que pudéssemos ter uma maior perceção do modelo brasileiro de acordos de cooperação e facilitação de investimentos, os ACFIs. diria também que este pedido, feito pelo Grupo Africano, é motivado porque estes acordos, aparentemente, parecem ter algumas vantagens em relação aos acordos anteriores. Eu também, sobre isso, não me quererei debruçar, porque, aliás, foi essa razão pelo qual nós convidamos o embaixador Cozandei e também o nosso representante Númedic, que largamente nos explicarão as vantagens e a importância destes acordos. Eu teria e faria aqui simplesmente duas observações e terminaria a minha breve introdução sobre a questão. No que diz respeito a Angola, e sei que o meu irmão e colega presente de Moçambique, a coisa também se aplica, nós substituímos, na cooperação entre Angola e o Brasil, os APRIS, os Acordos de Promoção Recíproca de Investimentos, pelos Acordos de Cooperação e de Facilitação de Investimentos. Porque pareceu-nos, primeiro, que teríamos um processo mais ágil e, segundo, porque pensamos que os nossos Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos vão privilegiar mecanismos de prevenção de controvérsia, sobretudo investidor-estado e terão também como base diálogos e consultas bilaterais prévias antes da instalação de qualquer procedimento arbitral. Pensamos, simplesmente, ao mudar os APRIS pelos ASFIs, que os ASFIs apresentam-se como um mecanismo institucional para nós, Angola, um mecanismo institucional de diálogo entre as partes que as rubricam. E achamos também que esse mecanismo possibilita a participação do setor privado sem previsão de arbitragem compulsória, o que confere segurança às partes signatárias em relação aos investimentos realizados antes da entrada em vigor do instrumento. É esta experiência que nós temos que os colegas, em sessão do grupo africano, solicitaram que nós pedíssemos, a sua Excelência, o Sr. Embaixador Cozandei e sua equipe ao Ministério, que nos explicassem. Eu gostaria de terminar por aqui, agradecendo, desde já, a participação proveitosa de todos os colegas e também desejando a todos um bom início do Dia de África. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Passar, então, agora a palavra ao cientista do Sr. Tomás Buma, Embaixador da República do Zimbábue. Ambassador Cozandei, Subsecretário-General for Economic and Financial Affairs. Our Director, Mr. Nedilson, Mr. Abrao Miguel Arabneto, from MDIC, Vice Deans, Benin and Cameroon, Chairperson of the Africa Day Preparatory Committee, Ambassador Bajtojbi, of Tunisia, Chairperson of the Group's Economic Committee, Ambassador Nelson Manuel Cosme, Your Excellencies and fellow diplomats, ladies and gentlemen. I have fortunately or unfortunately prepared my speech in Portuguese, so I hope that my bad Portuguese will not negatively affect the translations into English and French. Em nome dos embaixadores africanos, gostaria de felicitar o Itamaraty e Amidic e o Presidente do nosso Comitê Econômico, o Embaixador Nelson Manuel Cosme, por organizar este seminário. Hoje, estamos celebrando o 53º aniversário da formação da Organização da Unidade Africana, hoje a União Africana. Depois da libertação política, a União Africana está empenhada no desenvolvimento econômico do continente. Desenvolveu a Agenda Africana 2063, que concretiza a África que queremos até o ano 2063. Nós aspiramos para uma África pacífica, próspera, integrada e unida, um continente de democracia e respeito pelos direitos humanos. Este seminário é o terceiro que os embaixadores africanos estão compartilhando com Amidic e o Itamaraty, desde setembro do ano passado. As discussões constituem parte dos nossos esforços para fortalecer parcerias mutuamente benéficas com o Brasil para o desenvolvimento do continente e a realização da Agenda 2063. Nos dois últimos seminários, concluiu-se que existe um enorme potencial para parcerias comerciais e para investimentos entre a África e o Brasil. Concordamos que iríamos realizar este terceiro seminário para discutir um novo modelo de cooperação e de facilitação de investimentos como parte das celebrações do Dia da África deste ano. Portanto, feliz aniversário para a União Africana e sucesso a este seminário. Muito obrigado. Então, nós vamos, como foi anunciado, explicar um pouco de onde surgiram e em que consistem os acordos de cooperação e facilitação de investimentos. Como se sabe, a questão dos acordos de cooperação e facilitação de investimentos não é nova, são acordos que vieram se desenvolvendo a partir dos anos 1960 e um grande número desses acordos foi assinado em todo o mundo. A maior parte desses acordos é realizada entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, mas nas décadas mais recentes também passaram a ser assinados entre países desenvolvidos. O resultado disso é que praticamente todos os países do mundo possuem, têm assinado, têm em vigor algum tipo de acordo de proteção e promoção de investimentos. E nesse mapa é possível ver a posição um pouco singular do Brasil, que não tem nenhum acordo de promoção e proteção de investimentos em vigor. Não obstante, como se sabe, o Brasil continuou a ser um país de grande atração de investimentos estrangeiros, um país bastante aberto aos investimentos estrangeiros, mas que se singulariza no cenário jurídico internacional por nunca ter ratificado um desses acordos. Por que isso aconteceu dessa forma? A história começa quando o Congresso Brasileiro, nos anos 1960, apreciou a Convenção para a Resolução de Diferendos Relativos a Investimentos entre Estados e Nacionais de Outros Estados, conhecida como Convenção de Washington, assinada em 1965. Quando esse acordo foi apreciado no Congresso Brasileiro, naquela época, houve diversas críticas a esse acordo e algumas dimensões desse acordo foram consideradas inadequadas e, portanto, a Convenção não foi ratificada pelo Brasil. Um dos pontos que chamou mais atenção foi o estabelecimento nesse instrumento da chamada solução de controvérsia investidor-Estado, que é um traço característico de quase todos, praticamente, digamos, de todos os acordos de proteção de investimentos tradicionais. O Congresso Brasileiro considerou que esse mecanismo dava um tratamento mais favorável ao investidor estrangeiro do que ao investidor doméstico. Havia uma percepção de que, se o investidor doméstico tivesse alguma dificuldade, algum problema, ele deveria recorrer ao judiciário local. Entretanto, o investidor estrangeiro, se tivesse algum problema, alguma dificuldade com o governo local, ao invés de recorrer ao judiciário local, teria acesso a um mecanismo de arbitragem, que, em princípio, seria mais rápido e expedito do que a tramitação normal no judiciário. Isso foi considerado, então, um tratamento mais favorável para o investidor estrangeiro do que para o investidor doméstico, e foi uma das razões pelas quais a Convenção de Washington não foi ratificada. A outra questão levantada foi um sentimento de que o judiciário local no Brasil já oferecia proteção suficiente ao investidor estrangeiro, e que, portanto, não fazia sentido oferecer apenas ao investidor estrangeiro um mecanismo adicional de proteção. A terceira razão era uma percepção de que, conjugando as cláusulas de solução de controvérsias com as cláusulas de proteção contra expropriação definidas na Convenção de Washington, se colocaria em risco a formulação de políticas nacionais, já que a Convenção de Washington já incluía a questão da expropriação indireta, ou seja, uma expropriação que não é uma decisão de expropriar o investidor e, eventualmente, remunerá-lo por essa expropriação, mas que resultaria indiretamente de alguma ação do governo, de alguma nova legislação, alguma nova política que fosse estabelecida. Se considerou, portanto, que como a Convenção dava proteção ou previa indenizações no caso de expropriações indiretas, isso poderia constranger o próprio legislativo na formulação de nova legislação. O Brasil, portanto, ficou os anos 60, os anos 70, os anos 80, sem negociar nenhum acordo de proteção e promoção de investimentos, mas, nos anos 90, com a liberalização da economia, maior abertura para o exterior, houve a decisão de negociar alguns desses acordos no modelo tradicional. Chegaram a ser assinados 11 acordos desse tipo, com diferentes países, e esses acordos foram enviados, então, novamente ao Congresso para aprovação. Quando essa discussão aconteceu no Congresso, identificaram-se os mesmos problemas que já tinham sido identificados nos anos 60. Ou seja, considerou-se que a solução de controvérsias investidor-Estado não era adequada porque privilegiava os investidores estrangeiros sobre os investidores nacionais, e que o mecanismo da cobertura de expropriação indireta poderia também gerar constrangimentos à ação do Legislativo e do Governo. Além disso, foram identificados alguns outros pontos mais específicos, alguns, inclusive, considerados inconstitucionais, como, para dar um exemplo aos senhores, no caso de expropriação por motivos de reforma agrária, a interpretação corrente dos termos utilizados nos acordos de proteção de investimentos implica num pagamento imediato e em dinheiro, quando, pela Constituição brasileira, esses pagamentos devem ser feitos em títulos da dívida agrária. Então, aí, questões técnicas também contribuíram para que o Congresso, no final dos anos 90, ainda não tivesse aprovado esses acordos que foram assinados aí pela metade dos anos 90. Em resultado dessa dificuldade, no final dos anos 90, o Executivo realizou uma avaliação e terminou decidindo, no início dos anos 2000, retirar esses acordos do Congresso. Avaliou, naquele momento, que como efetivamente a legislação relativa a investimentos estrangeiros no Brasil tinha uma grande estabilidade, é basicamente a mesma legislação desde os anos 60. Como o Judiciário Local, efetivamente, dava amplo acesso aos investidores estrangeiros e tinha total independência do Executivo, inclusive muitas frequentemente julgando e dando ditames contrários ao Executivo, que esses acordos não eram necessários e essa percepção era confirmada pela crescente entrada de investimentos estrangeiros no Brasil. No início dos anos 2000, os investimentos estrangeiros no Brasil cresceram aceleradamente sem que esses acordos estivessem em vigor. Então, houve uma percepção de que, no caso do Brasil, pelo menos, eles não seriam estritamente necessários. As razões normalmente invocadas para que se assine um acordo de proteção e promoção de investimentos são, no caso dos países de desenvolvimento, o desejo de atrair um fluxo maior de investimento estrangeiro direto. Passados várias décadas de existência desses acordos, os estudos que foram feitos a esse respeito não são conclusivos, não indicam claramente que a assinatura desse tipo de acordo leve necessariamente a uma atração maior de investimentos. Segunda razão seria criar um ambiente favorável de negócios. Efetivamente, ao assinar um acordo desse tipo, estariam sendo dadas garantias adicionais aos investidores estrangeiros e, portanto, uma percepção de que o ambiente de negócios é mais favorável. Entretanto, se nós olharmos o impacto e a posição dos diferentes países em termos de atração de investimentos, nós terminaremos vendo que há outros fatores que contribuem para o ambiente favorável de negócios que terminam, muitas vezes, tendo um papel muito mais importante do que os próprios acordos. Se nós mencionarmos o próprio caso do Brasil, é muito evidente que foi a estabilização macroeconômica a partir de 1994 com o Plano Real, que eliminou os elevadíssimos índices de inflação que existiam e deu maior estabilidade monetária e cambial ao país, um dos principais fatores que realmente contribuíram para a percepção de um ambiente de negócios mais favorável, o que, ao lado de um mercado interno bastante amplo e um grau de abertura a investimento estrangeiro bastante tradicional, ou seja, reconhecido ao longo do tempo, gerou essa atração grande de investimentos estrangeiros que o Brasil conheceu nos anos 2000. Há também uma percepção de que a assinatura de um acordo daria uma espécie de medalha, um reconhecimento, um certificado de que o país adota as melhores práticas. Aí, outra vez, efetivamente, se pode dizer que um acordo de investimentos tradicional contribuiria para essa percepção, mas, outra vez, há outras maneiras de realizar isso, tanto em termos de participação em acordos internacionais, como a participação na Organização Mundial do Comércio ou a sua atuação nos organismos financeiros internacionais, ou a credibilidade ao longo do tempo do país, por exemplo, como bom pagador, do que apenas confiar na assinatura de um acordo de proteção de investimentos como instrumento de atração de investimentos. Do lado dos países desenvolvidos, os acordos respondem, de certa maneira, é inegável, a uma certa desconfiança em relação ao judiciário local. Percepção de que o judiciário local pode estar, pode ser de difícil acesso, ou pode ser muito politizado, pode haver dificuldades de que ele dê decisões em favor dos investidores estrangeiros, e, portanto, a criação de um mecanismo de controvérsia investidor-Estado daria uma garantia, uma neutralidade maior aos julgamentos das questões levantadas pelos investidores de seus países em outros países. E, obviamente, a dimensão de proteger esses investimentos. Mas mesmo dessa perspectiva, é duvidoso, porque, obviamente, esses acordos serão cumpridos na medida em que os países continuarem a ter interesse de cumpri-los. Ou seja, se nós assistirmos em algum país a uma revolução, a uma mudança radical das políticas adotadas pelo país, o país adotará, digamos que o país resolva expropriar sem fazer uma indenização. Se houver uma decisão política de fazer isso, o outro país vai recorrer ao acordo de investimentos, e o país que realizou essa expropriação é soberano e não necessariamente respeitará esses acordos. Ou seja, em última instância, a soberania de cada país prevalece, ele manterá o cumprimento desses acordos na medida em que tem a expectativa de que no futuro esses acordos continuem a ser úteis na atração de investimentos. Mas se identificar em determinado momento que há outro interesse mais forte, o grau de garantia que esses acordos fornecem não é muito assegurado. De toda maneira, os acordos de proteção e promoção de investimentos seguiram sendo percebidos como um instrumento importante para promover os investimentos, muito embora, apesar de que eles se denominam normalmente acordos de proteção e promoção de investimentos, essa dimensão de promoção é muito restrita dentro desses acordos. Na realidade, não há normalmente nesses acordos instrumentos específicos de promoção de investimentos. normalmente o que se argumenta é que ao dar proteção se estaria então fazendo a promoção dos investimentos porque o investidor se sentiria mais confortável e seria atraído para o país que assinasse este acordo. Mas esses instrumentos normalmente não têm nenhum dispositivo, nenhum mecanismo, nenhuma institucionalidade que contribua explicitamente, diretamente para a promoção dos investimentos. Os acordos proliferaram, sobretudo, a partir dos anos 90. Hoje há cerca de 3 mil acordos bilaterais de investimentos de diferentes formatos, tanto acordos stand-alone quanto acordos no contexto de acordos mais amplos de áreas de livre comércio. e também esses acordos começaram a ser acionados. Nas primeiras décadas, eles praticamente não foram acionados, há poucos casos nas décadas anteriores, mas a partir dos anos 90, anos 2000, sobretudo nos anos 2000, houve uma explosão também do número de casos de arbitragem investidor-Estado. Ou seja, os investidores aprenderam a usar esses acordos em diferentes circunstâncias. Porque, inicialmente, nos anos 60 e 70, eles eram pensados, eles eram vistos mais como instrumentos de proteção contra expropriações arbitrárias, expropriações sem indenização, mas nos anos 90 e 2000, eles foram utilizados, sobretudo, para questionar legislações novas de alguns países que os investidores entendessem que criavam dificuldades novas para os seus investimentos. E aí, há alguns casos que ficaram muito conhecidos, como casos no próprio âmbito do NAFTA, em que empresas americanas questionaram legislação ambiental mexicana, casos na África do Sul, em que empresas italianas questionaram a legislação de Black Empowerment, entendendo que ela criava dificuldades, custos novos, que não tinham sido previstos no momento do investimento, até, mais recentemente, questionamentos na área das medidas para restrição da utilização do tabaco. Na Austrália e no Uruguai, houve questionamentos a legislações adotadas por esses países para combater o tabagismo. Alguns desses casos, portanto, foram muito controversos, com grande visibilidade política, e a multiplicação desses casos gerou também outro tipo de críticas. Por exemplo, que haveria falta de consistência entre o julgamento, já que não se trata de um julgamento por uma corte global, única, mas sim de arbitragens, e cada árbitro tem a liberdade de julgar o caso conforme entenda pertinente. Os textos desses acordos são muito parecidos, os conceitos básicos são muito próximos, mas eles estavam sendo, estão sendo, continuam a ser interpretados, muitas vezes, de maneiras divergentes em casos parecidos. Às vezes, até em casos movidos por diferentes empresas contra o mesmo país, em relação à mesma medida, se chegou a resultados diferentes. Critica-se também o alto custo do procedimento e o elevado valor das indenizações que têm sido arbitradas. Certamente, os escritórios de advocacia internacional têm um bom campo de atuação nessas controvérsias. Então, os custos com os advogados são muito elevados, e os árbitros, eventualmente, têm chegado a arbitrar indenizações de valores bastante elevados. Alguns criticam, então, que termina havendo uma restrição ao direito de regular, porque essa questão da expropriação indireta foi sendo interpretada de maneira cada vez mais extensiva e, portanto, dando origem a questionamentos de legislações ou políticas que os Estados tenham adotado. Portanto, seriam acordos de alto custo e baixa efetividade. São acordos que, como eu mencionei, na dimensão da promoção não é muito desenvolvida, são acordos muito voltados para a controvérsia, para proteger o investidor se ele tiver alguma questão, algum motivo para questionar uma decisão do Estado anfitrião. Em função desses casos, sobretudo esses que tiveram maior repercussão política e de uma percepção de que, por meio desses acordos, os investidores privados poderiam, eventualmente, questionar políticas públicas, vários dos países que utilizam esses acordos revisaram os seus modelos. Então, a própria União Europeia, os Estados Unidos, a Austrália, para pegar os primeiros países desenvolvidos, revisaram os seus acordos para definir melhor certos termos, evitar o uso muito amplo das controvérsias. por exemplo, no modelo americano, se fala em evitar alegações frívolas, evitar controvérsias frívolas. Obviamente, há lá toda uma definição do que seria uma frivolous claim, mas ainda permanece a possibilidade de qualquer empresa questionar uma política pública. Ou seja, o acordo dá direito às empresas a iniciarem procedimentos de solução de controvérsias e não há o que o Estado possa fazer se uma empresa sua decidir questionar um outro país. No caso da Austrália, essa movimentação resultou, como eu falei, do recente questionamento por meio de acordos de investimentos de políticas de combate ao tabagismo. No caso da África do Sul e da Indonésia, são países que também estão revendo os seus modelos e começaram a denunciar alguns acordos e renegociar outros acordos. O fato é que, embora esses acordos tradicionais possam dar algum grau adicional de proteção para as empresas, quando uma empresa resolve fazer um questionamento num desses temas politicamente mais sensíveis, a rigor está tomando uma decisão um pouco de se afastar desse mercado. Ela não está mais apostando numa convivência positiva com o governo daquele país e parte, então, para uma controvérsia que dificilmente depois gera uma continuidade da presença da empresa naquele país, já que essa litigação pode ser bastante ácida. Aí temos um pouco a distribuição desses acordos se vê que os casos levantados, os processos de solução de controvérsias ao amparo de acordos de promoção e proteção de investimentos estão bem distribuídos geograficamente. Aí são os casos no ICSID, que é uma instituição do Grupo Banco Mundial, que possui um mecanismo para arbitragem de solução de controvérsias sobre investimentos. Então, nós vemos aí que as várias regiões do mundo estão envolvidas nessas controvérsias, com a ampliação desse tipo de cláusulas também para acordos entre países desenvolvidos, já não é mais uma questão apenas entre países desenvolvidos e desenvolvimento, mas que afeta todo tipo de país. Então, a situação internacional hoje em relação aos acordos de proteção de investimentos, é uma situação de percepção de que há problemas com os acordos tradicionais, há problemas no tipo de definições, há problemas no tipo de cobertura e há problemas na ênfase excessiva no aspecto de litigação que esses acordos trazem. E aí os países têm buscado essas soluções de maneiras diferentes. Como eu mencionei, Estados Unidos, União Europeia, Canadá, mudaram o modelo de seus acordos, buscaram definir melhor os termos para evitar que os árbitros façam julgamentos não esperados. Outros países como a África do Sul, como a Indonésia, a Índia, estão revendo os seus modelos. O Brasil, que não tinha nenhum desses acordos em vigor, portanto, tinha mais liberdade para buscar uma alternativa, resolveu, e aí também é só uma ilustração do crescimento do número de casos durante os anos 90 e 2000, você vê que antes até o início dos anos 90 são muito poucos casos e depois eles crescem rapidamente. Então, o Brasil, que não tinha um modelo, não tinha acordos adotados, tinha mais liberdade para questionar o esquema dos acordos tradicionais. O esquema tradicional, o investidor poderia ir ao Judiciário Nacional, mas como ele acha às vezes que pode haver alguma interferência política, que é muito demorado, ele tem o mecanismo de arbitragem investidor-Estado, do qual resultará um laudo arbitral e ao assinar o acordo o Estado se compromete a executar esse laudo arbitral. Mas, de toda forma, para a execução do laudo arbitral, depois ele acaba tendo que voltar a recorrer ao Judiciário local de qualquer maneira. Então, como o Brasil tinha essa possibilidade de experimentar um modelo novo sem ter que renegociar sem estar preso a acordos anteriores porque não tinha nenhum acordo em vigor, nós procuramos desenvolver esse novo modelo do acordo de cooperação e facilitação de investimentos. Buscando atender alguns conceitos chaves. Primeiro, a mitigação de riscos no seguinte sentido, ou seja, tentar prevenir as controvérsias, ter alguns dispositivos com algumas disciplinas básicas de proteção dos investimentos, mas atuar fortemente na dimensão da cooperação intergovernamental, tanto para prevenir controvérsias, quanto para promover os investimentos, ou seja, ter uma dimensão de promoção dos investimentos mais clara, mais explícita e mais desenvolvida. Portanto, não apenas a dimensão de proteger o investidor, mas de cooperar com o investidor para que ele faça mais investimentos nos países envolvidos. Então, vou falar brevemente aqui da estrutura do acordo, depois o Abrão vai desenvolver um pouco mais alguns dos seus aspectos. Na parte 1 vem o escopo do acordo, ou seja, que tipo de investimentos estão cobertos e o foco do modelo é da cobertura dos investimentos diretos, ou seja, ele não cobra investimentos de portfólio, investimentos minoritários em ações, investimentos em títulos do governo, tudo isso fica fora da cobertura do acordo, entendendo que esse tipo de investimento é muito volátil e não mereceria, portanto, uma proteção especial. Aquele investimento que mereceria uma proteção especial seria um investimento direto que traz mais benefícios para o país em termos de desenvolvimento da sua capacidade produtiva e é um investimento de mais longo prazo, portanto, mais envolvido com a vida do país. Na parte 2, nós temos as disciplinas básicas do acordo. Então, o acordo possui uma cláusula de nação mais favorecida, ou seja, se alguém está fazendo um acordo com o Brasil, não há nenhum motivo para ele dar um tratamento mais favorável para um terceiro país do que o tratamento que ele dá ao Brasil. Então, nós tentamos ter uma cláusula de nação mais favorecida bastante ampla, bastante estrita, mas que, obviamente, respeita possui algumas exceções para respeitar, por exemplo, o fato de que esses países talvez já tenham assinado acordos com outros países. Então, esses acordos que foram assinados com terceiros países não vão se estender naturalmente ao Brasil. Então, há um espaço para essa flexibilidade, mas, no mais, não há nenhum motivo para que investidores de outros países recebam um melhor tratamento. Então, uma cláusula de nação mais favorecida bastante estrita e uma cláusula de tratamento nacional. Esse é um ponto central do acordo, ou seja, os países com os quais nós fazemos esses acordos recebem, seus investidores receberão no Brasil o mesmo tratamento que é dado aos investidores brasileiros nos mais amplos aspectos e, portanto, esperamos que também esse tratamento seja dado aos nossos investidores. A ideia a esse respeito é que nós mantemos uma cláusula de respeitar as diferenciações que já existem. Então, todos os países têm algum tipo de restrição à participação de estrangeiros em algum setor. Por exemplo, aqui no Brasil os investidores não podem adquirir terras nas regiões de fronteira. Isso é uma discriminação, porque o nacional pode e o estrangeiro não pode. Essa é uma diferenciação, é uma exceção ao tratamento nacional que já existe e essa, então, seria preservada no acordo. Ou seja, aquelas distinções que já são existentes hoje não seriam afetadas pelo acordo segundo o nosso modelo. Se preservam as diferenciações que já existem e se assume um compromisso de não introduzir novas diferenciações no tratamento dos investidores estrangeiros em relação aos investidores nacionais. no caso das disciplinas de expropriação cobre-se apenas a expropriação direta, ou seja, se eu quero construir uma estrada e preciso expropriar uma fazenda ou preciso expropriar um terreno, eu faço essa expropriação por interesse público, faço uma indenização ao proprietário desse terreno e o acordo então permite que se essa expropriação não for feita adequadamente ou se a indenização não for feita adequadamente, o investidor faça uma reclamação e procure resolver esse problema. Mas não há cobertura da expropriação indireta, ou seja, o investidor estrangeiro não poderá dizer ah, quando eu fiz o investimento não havia obrigação de controlar as minhas digamos emissões de poluentes. Agora o governo fez uma nova lei que me obriga a controlar as emissões de poluentes, eu não previa isso quando fiz meu investimento, fui prejudicado, preciso de uma indenização. Essa possibilidade não existe no nosso modelo porque nós não estamos cobrindo as chamadas expropriações indiretas, ou seja, o prejuízo à expectativa de lucro do investidor que viria da adoção de novos regulamentos. Em termos de tratamento, os acordos tradicionais possuem algumas expressões padrão, esse FET que está aí é o Fair and Equitable Treatment e também a Full Protection and Security, são expressões padrão dos acordos tradicionais que ao longo do tempo foram sendo interpretadas de maneira cada vez mais estrita pelas arbitragens, então nós procuramos evitar algumas dessas expressões que já possuem interpretações nas arbitragens e que poderiam conflitar com a prática e os objetivos do nosso acordo. Em termos de tratamento, portanto, o que se procura garantir é o devido processo legal, ou seja, se há uma expropriação, vai ser seguido o devido processo legal, as leis serão respeitadas, o investidor será ouvido, participará do processo, terá direito a recorrer do procedimento e assim por diante. O acordo possui também algumas disciplinas sobre transferências, ou seja, se assegura ao investidor a possibilidade de repatriar o seu investimento, de enviar os seus dividendos, de fazer os seus pagamentos, não é muito diferente das obrigações que já existem em termos dos acordos do Fundo Monetário Internacional ou mesmo do acordo de serviços da OMC. E, finalmente, nós incluímos no nosso acordo algo que não existe também nas estruturas dos acordos tradicionais, que são as disciplinas de responsabilidade social corporativa e o CSR, Corporate Social Responsibility. Basicamente, nós tomamos um pouco emprestado as disciplinas que o acordo da OCDE, as diretrizes da OCDE para empresas multinacionais possuem e incorporamos nesse acordo de forma que o acordo não seja apenas um acordo que dá benefícios aos investidores, mas indica também uma expectativa de que os investidores contribuam para as sociedades locais. Portanto, respeitem a legislação trabalhista, respeitem a legislação ambiental e, sempre que possível, atuem de maneira que vá além da própria legislação local para beneficiar as populações locais. Obviamente, essas são cláusulas de melhores esforços, mas que, no espírito do acordo, permitem um diálogo entre os governos sobre isso e incentivam a que os governos incentivem as suas multinacionais, portanto, as multinacionais brasileiras que atuem no exterior, o governo procurará fazer com que elas cumpram esses princípios. A parte 3 é a parte que traz a governança institucional e trabalha na prevenção de controvérsias. Aí nós temos um comitê conjunto que procurará se reunir periodicamente para acompanhar a implementação do acordo e uma inovação interessante que é que os países assumem a obrigação de ter pontos focais ou ombudsman, como nós vamos chamar aqui no Brasil também, para ajudar o investidor estrangeiro. Esses pontos focais, eles seriam responsáveis por dar informações aos investidores estrangeiros sobre a legislação local, sobre que tipo de autorização é necessário, mas também para auxiliar o investidor local se ele tiver alguma dificuldade. Então, eu sou investidor em mineração, estou tendo dificuldade de obter uma autorização ambiental, o ponto focal vai procurar ajudá-lo junto ao órgão que dá essas autorizações para que essa autorização seja dada. Isso permitiria, portanto, um espaço de diálogo importante entre os governos na hora de ajudar os investidores de um lado e de outro se estabelecerem nos outros países. Dessa forma, esse mecanismo também do comitê conjunto, ele serve para prevenir controvérsia. Se algum investidor acha que foi prejudicado, ele vai a seu governo e diz, olha, eu sou um investidor que estou investindo lá no país J, e nesse país J eu fui expropriado e não me deram uma indenização. Então, o governo do meu país vai, então, acionar o acordo, vai procurar levar a questão do comitê conjunto e saber por que não houve essa indenização, quais os procedimentos que têm que ser feitos para que ela aconteça, de forma que não seja necessário ir diretamente para uma solução de controvérsia, para uma arbitragem, mas sim se procure resolver o problema no contato com o auxílio dos dois governos. Se não for possível resolver o problema dessa forma e houver uma violação do acordo, por exemplo, se foi criada uma nova medida que discrimina entre os investidores estrangeiros e os investidores nacionais. Então, se não for possível resolver isso pelo diálogo e pela cooperação dentro do acordo, sempre haverá o recurso à solução de controvérsia, mas aí nós estamos prevendo que essa arbitragem, se faça entre os estados um pouco seguindo o procedimento que existe na OMC, na Organização Mundial do Comércio. O procedimento é muito inspirado desse procedimento que existe na Organização Mundial do Comércio. Por quê? Isso permite que os estados, de certa forma, filtrem quais as reclamações que estão sendo apresentadas pelas empresas e que realmente se justificam como reclamações, que realmente violam o acordo, que realmente discriminam o investidor daquele país. Porque as empresas não precisam fazer esse filtro. Se elas tiverem acesso direto ao mecanismo investidor-estado, por qualquer razão que elas julgarem pertinente, imediatamente elas recorrerão e o estado de origem dessa empresa não poderá fazer nada, mesmo que ele não concorde, mesmo que ele ache que a legislação do outro país é legítima e que não deveria ser questionada, a empresa poderá questionar. Aqui, no caso, só haverá um questionamento se o estado entender que realmente o acordo não foi respeitado e essa questão deve ser corrigida. O acordo tem uma parte 4 que traz uma agenda para a cooperação futura. A ideia sempre foi associar esse acordo a questões muito concretas de interesse dos investidores para gerar resultados o mais rápido possível. Então, o Abrão vai entrar também um pouco nesse tema, mas em alguns dos acordos nós já, na hora da negociação, identificamos alguns temas-chave para o tratamento posterior. E, finalmente, a parte 5, questões de vigência, entrada em vigor, etc. Portanto, é um esquema em que o investidor terá um amplo recurso ao ponto focal no estado anfitrião, esse ponto focal vai procurar lhe dar as informações que ele necessita no momento da sua instalação, no momento da expansão dos seus negócios e vai também ajudá-lo a se instalar, procurar ajudá-lo nas questões regulatórias, nas autorizações que são necessárias para facilitar a sua instalação no estado anfitrião. O comitê conjunto que reunirá o estado anfitrião, o estado de origem do investidor e o próprio investidor quando for necessário resolver um problema que ele esteja enfrentando. se não for possível resolver esse problema, portanto, aí na parte de prevenção de controvérsias, sempre haverá o recurso à arbitragem estado-estado, ou seja, a questão não fica sem solução, a questão tem, em última instância, a possibilidade de ser resolvida por uma arbitragem estado-estado. Esse é um pouco o perfil geral que eu gostaria de lhes passar sobre esses acordos. Nós já assinamos esses acordos ano passado, esses acordos são relativamente recentes, então ano passado nós assinamos uma série desses acordos que se encontram no momento no Congresso Nacional para aprovação, esperamos que eles tenham durante o correr desse ano a sua aprovação no Congresso, validando, portanto, esse novo modelo e ao mesmo tempo estamos procurando expandir a rede de acordos com os países que estejam interessados. Vários dos países presentes aqui já foram contactados em algum momento com propostas de que comecemos a discutir esses acordos e seguimos abertos àqueles países que estejam interessados nesse modelo. Como eu mencionei, um traço distintivo é a ideia de que os acordos deveriam ser acordos vivos, ou seja, baseados na promoção dos investimentos, portanto, o teste real desses acordos não será quando uma empresa tiver problemas, o teste real desses acordos será se o comitê conjunto e se os pontos de contato realmente funcionarem e realmente ajudarem a aumentar os investimentos recíprocos. Muito obrigado. Eu vou passar a apresentação do Abrão e aí depois nós abrimos para perguntas e comentários dos senhores. Nós gostaríamos primeiro de felicitar pela sua brilhada palestra. Bom dia. a todos. É um prazer enorme poder participar junto com um grupo de embaixadores africanos nesse diálogo sobre o modelo brasileiro de acordo de investimentos, o ACFI. Eu gostaria de cumprimentar aqui todos os embaixadores e corpo diplomático presentes e faço isso na pessoa do presidente do comitê econômico do grupo de embaixadores africanos, embaixador de Angola, Nelson Cosme, que tem sido aqui um parceiro incansável na promoção dos interesses africanos junto ao Brasil. Em nome do MEDIC, eu também gostaria de registrar nosso reconhecimento sobre o empenho e o ativismo do grupo de embaixadores africanos no fortalecimento e na aproximação da relação da África e do Brasil. Brasil, nós no MEDIC temos tido a oportunidade de discutir e de ter resultados muito interessantes nesse trabalho conjunto, nas áreas de comércio exterior, de investimentos, promoção comercial, facilitação de comércio e diversas outras áreas. Então, tem sido uma parceria muito producente. é uma satisfação também pessoal enorme poder participar das comemorações do Dia da África e aqui faço questão de repetir o que nós sempre falamos, que para o governo brasileiro todo dia é Dia da África e essa relação é sempre aberta e construtiva. e gostaria de agradecer aqui também e cumprimentar todos os meus colegas de governo brasileiro, em especial do Ministério das Relações Exteriores e faço isso na pessoa aqui do embaixador Carlos Márcio Cozendeia, quem também agradeço pela organização desse evento. Vou fazer alguns comentários complementares à apresentação do embaixador e aí acho que a parte mais interessante é abrir esse diálogo e poder ouvir aqui todos os comentários dos senhores que estão aqui presentes. Então, o primeiro ponto, talvez dando até um passo atrás na discussão do modelo brasileiro de acordo de investimentos, é, antes de mais nada, ressaltar que a África está no DNA do modelo brasileiro de investimentos. E isso está longe de ser retórica. Então, aqui para citar alguns fatos objetivos. A concepção desse modelo de acordos, ela se deu no âmbito de um grupo formado em 2012 chamado Getex África, que foi criado para discutir mecanismos para fortalecimento dos laços de cooperação entre Brasil e África. E nesse contexto, então, se deu uma discussão do ACFI e a partir daí o início de negociação desses acordos. Segundo fato, a primeira missão negociadora desse modelo de acordos foi feita em outubro de 2013 na África, com alguns parceiros africanos, África do Sul, Moçambique e Angola. Eu tive a satisfação de participar dessa missão e foi certamente ali um momento muito interessante de muito aprendizado para a evolução do nosso modelo de acordos. E terceiro, os primeiros acordos assinados desse modelo também foram concluídos com parceiros africanos. E aí volto neles um pouco mais no final dessa apresentação. Mas tudo isso demonstra que a gênese e a construção do ACFI ela se coloca num contexto maior de relacionamento entre Brasil e África. Além disso, um outro elemento que levou a um interesse maior do ponto de vista do governo e do setor privado brasileiros em relação a acordos de investimentos foi uma mudança de perspectiva em relação a esses investimentos estrangeiros. Como mencionado aqui anteriormente, o Brasil já tem se consolidado há algum tempo como um importante receptor de investimentos estrangeiros. Apenas como exemplo, em 2014, o Brasil foi o quinto maior receptor no mundo de investimentos estrangeiros e o primeiro na América Latina, com um fluxo de investimentos de 62,5 bilhões de dólares. No entanto, apenas mais recentemente é que o Brasil passou a se colocar também como um exportador importante de investimentos. Nos últimos 15 anos houve um aumento de mais de seis vezes do estoque de investimentos estrangeiros, investimentos brasileiros no exterior, passando de 50 bilhões em 2001 para mais de 300 bilhões em 2014. E, além disso, uma intensificação do processo de internacionalização das empresas brasileiras. Então, essas mudanças somadas renovaram e fortaleceram o interesse brasileiro por acordos de investimentos e por um modelo que, como foi comentado, um modelo mais equilibrado entre direitos e obrigações tanto dos investidores estrangeiros como dos estados receptores. Outro elemento extremamente importante que demonstra como a África está no centro dos ACFIs é que a África se coloca como um parceiro comercial e econômico muito relevante do Brasil e um destino estratégico dos investimentos brasileiros. Do ponto de vista comercial, nós tivemos um aumento de mais de 200% na corrente de comércio entre Brasil e África, passando em 2001 de algo em torno de 5 bilhões de dólares para mais de 17 bilhões de dólares no ano passado. E, do ponto de vista de investimentos, também há um crescimento e uma diversificação geográfica dos destinos de investimentos brasileiros na África. Há pelo menos 29, 30 países africanos em que há investimentos brasileiros registrados e há também mais de 30% das empresas brasileiras internacionalizadas têm filiais na África. E aí nós estamos falando de filiais de todo porte. Obviamente, esse processo de internacionalização, ele começa e ele tem mais força em relação às empresas de maior porte econômico, mas essas empresas maiores abrem as portas também para empresas de médio e pequeno porte que em uma estratégia de segmento de cliente passam num primeiro momento a prestar serviços para filiais brasileiras e em um segundo momento a operar também nos mercados dos países em que essas filiais estão localizadas. E também um outro dado interessante é a diversificação dos setores em que há investimentos brasileiros na África. Então, setores de infraestrutura, de energia, mineração, construção civil, máquinas e equipamentos, tecnologia da informação são setores já com uma presença muito destacada de investimentos brasileiros em nações africanas. Aqui, também um comentário adicional relativo ao processo de construção do modelo brasileiro de acordos de investimentos, é que ele se baseou, primeiro, na análise de estudos de organismos internacionais. com destaque, por exemplo, para a UNCTAD, muito na parte de promoção e facilitação de investimentos, também para algumas análises realizadas pela OCDE, entre outros organismos. O ACFI, também baseado num benchmarking das melhores práticas internacionais, aqui foi mencionado o ombudsman ou pontos focais, que tem uma herança muito grande da prática sul-coreana, uma prática extremamente bem sucedida na promoção de melhorias de ambiente de negócio e também na solução amigável de controvérsias. Nos últimos três anos, mais de mil divergências foram resolvidas com a intervenção e a intermediação do ombudsman sul-coreano, então essa é uma referência extremamente importante e também, por exemplo, algumas agências norte-americanas de promoção de investimentos também aportaram alguns inputs interessantes para o ACFI. E, não menos importante, um processo amplo de consultas ao setor privado brasileiro, num intento de se mapear quais são as demandas e os interesses dos investidores no exterior. E aqui eu posso trazer um testemunho pessoal por ter acompanhado de perto esse processo pelo lado do setor privado. Em 2011, eu trabalhava na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o Fiesp, e nesse momento nós, em um diálogo com o governo brasileiro, recebemos a informação de que havia um processo de reflexão e de construção de um modelo alternativo de acordos de investimentos. E o governo brasileiro estava, como não poderia deixar de ser, interessado em receber contribuições do setor privado, dos investidores brasileiros. foi feita então uma série de conversas e consultas com empresas de diferentes tamanhos e que atuam em diferentes setores e os resultados dessas conversas foram muito interessantes, porque mais do que ouvir desses investidores o interesse em cláusulas mais tradicionais de proteção de investimentos, de cláusulas de solução de controvérsia investidor-Estado ou de proteção via expropriação indireta, o que nós recebemos foram demandas extremamente pragmáticas e objetivas de algumas contribuições, algumas disciplinas e instrumentos que poderiam contribuir para a maior inserção das empresas brasileiras no exterior. Então, para citar alguns exemplos, um interesse muito grande em um maior apoio institucional do governo brasileiro a essas empresas que se internacionalizam. Há o interesse em se definir pontos focais por uma dificuldade muito concreta, às vezes, de não saber identificar qual o ministério, qual o órgão de governo que responde por assuntos relacionados a investimentos. um interesse em um acesso maior a informações sobre a regulamentação e sobre oportunidades de investimentos no exterior. Um maior apoio para se mitigar problemas do dia a dia da agenda de negócios e de investimentos e redução de barreiras aos investimentos. e, por fim, também há o interesse em uma promoção mais ativa de agendas concretas, por exemplo, de facilitação de vistos de negócios. Todos esses comentários, toda essa avaliação do setor privado, então, foi extremamente rica na construção do ACFI e dos instrumentos que ele traz para, como mencionado, entre outros aspectos, uma promoção mais ativa de investimentos. E, além disso, também é importante ressaltar que toda essa construção interna feita com a participação de diversos ministérios no âmbito do governo brasileiro. O Ministério de Relações Exteriores, o MEDIC, o Ministério da Fazenda, a nossa Câmara de Comércio Exterior que congrega os sete ministérios diretamente envolvidos em assuntos de comércio exterior e, para alguns assuntos específicos, Banco Central e outros ministérios afeitos a esses temas. Mas isso também reflete a riqueza e a complexidade de construção de um modelo ou de um acordo com essas ambições. Aqui, apenas uma visualização geral das disciplinas incluídas no acordo de cooperação e facilitação de investimentos, melhoria da governança institucional, mecanismos para mitigação de riscos, mecanismos para prevenção de controvérsias e agendas temáticas de cooperação e facilitação de investimentos. Eu vou dar um pouco mais de destaque para o terceiro pilar de agendas temáticas. Mas, um comentário mais geral, obviamente, esse é um, nós estamos falando de um modelo em que há, por suposto, flexibilidade no momento de negociação com cada parceiro. Esse é um modelo modulável aos interesses de uma relação própria e concreta entre os parceiros. Então, direto aqui para o terceiro pilar de agendas temáticas de cooperação e facilitação de investimentos. E aqui, talvez seja um conjunto de instrumentos que reflete essa abordagem mais positiva e mais construtiva de se construir, construtiva de se contribuir para um ambiente melhor de negócios, um ambiente tanto mais atrativo de investimentos, como um ambiente que facilite o estabelecimento e a manutenção de investimentos estrangeiros em um determinado país. Eu acho um ponto extremamente interessante dessas agendas temáticas, e eu vou entrar um pouco, detalhar nos casos concretos em que essas agendas foram estabelecidas, mas ela confere um caráter dinâmico ao ACFI. É o que o embaixador comentou de se manter um acordo vivo. Então, além das disciplinas que já foram negociadas, é possível se definir quaisquer temas de interesses mútuos entre as partes e, a partir daí, mesmo concluído o acordo em si, se continuar negociando e discutindo assuntos específicos que podem, em um segundo momento, serem consolidados na forma de novas disciplinas que passam, então, a se integrar ao corpo do acordo. Então, isso confere uma natureza constantemente evolutiva para esse ACFI e permite que ele se adapte também aos interesses graduais identificados pelas partes e a evolução do próprio relacionamento bilateral entre os parceiros que firmam um acordo dessa natureza. Aqui, alguns exemplos de agendas concretas, agendas temáticas concretas para cooperação e facilitação de investimentos. Então, no acordo firmado entre Brasil e Moçambique, foram definidas entre essas agendas a cooperação entre autoridades financeiras para a facilitação de remessas de divisas e capitais. Foram definidas também a cooperação entre autoridades monetárias sobre temas como gestão de riscos e sistema de pagamentos. investidores um procedimento com previsão de maior celeridade para consultas dos investidores de uma parte em relação a temas ambientais e de regulamentos técnicos da outra parte. Como eu disse anteriormente, é uma questão que sempre causa muitas dúvidas no investidor estrangeiro e esse mecanismo de consulta então tem condições de permitir um acesso mais célere e mais preciso sobre o esclarecimento de questões eminentemente técnicas. Também agendas para cooperação tecnológica, científica e cultural, agendas para formação profissional e capacitação de mão de obra e para uma maior integração logística e de transportes entre as partes. Por exemplo, com a criação de novas rotas aéreas ou para o aprimoramento e a intensificação das conexões marítimas e de fretes como de das da na verdade não de fretes mas a intensificação de toda as rotas comerciais. Muito obrigado. E além desses temas, algo que foi muito específico era uma agenda de facilitação de vistos de negócios. E aqui com o Moçambique, como também foi feito depois com Angola e Malawi, foi-se assinado um protocolo específico para a facilitação de vistos de negócios. E alguns dos avanços trazidos por esse protocolo, por exemplo, a extensão do prazo de 90 dias para um ano na validade dos vistos, o direito a múltiplas entradas em lugar de entradas simples, a possibilidade de estadias de até 90 dias por ano e também um compromisso de maior agilidade na concessão de vistos de negócios. Em relação ao CFI Brasil-Angola, também as agendas temáticas muito diversificadas e muito na linha das agendas que foram assinadas com Moçambique, eu chamaria atenção aqui também para a possibilidade de cooperação regulatória e intercâmbio institucional em uma série de temas, como gestão de recursos naturais, preservação ambiental, agricultura familiar, economia solidária, ou seja, temas em que se identificaram interesses concretos na relação bilateral e que as partes então resolveram abrir uma agenda de cooperação para que se pudesse intensificar a atuação de lado a lado nesses assuntos. Mais uma vez, assinado também um protocolo de facilitação de vistos, aqui no caso andolano, a validade desses vistos foi ampliada para 24 meses, também previsão de múltiplas entradas e permanência também de 90 dias a cada 12 meses. E aqui chamaria atenção para um dispositivo que prevê o prazo máximo de 10 dias na concessão dos vistos de negócios que dá então a agilidade que a comunidade empresarial anseia para a realização dos seus investimentos. A CFI com Malau e também a previsão de diversas dessas agendas temáticas e mais uma vez um acordo específico sobre facilitação de vistos de negócios e aqui o destaque para a extensão da validade do visto para 5 anos um período extremamente amplo e favorável também para a realização de investimentos. E um último comentário na parte trazendo aqui o ACFI que o Brasil firmou no ano passado com o Colômbia que traz outros temas como integração produtiva integração de pequenas e médias empresas e também ações de cooperação para investimentos em logísticas e transportes. Ao final aqui tem o mapa de todas as iniciativas concluídas e algumas iniciativas em curso pelo governo brasileiro. Então em um período extremamente curto de pouco mais de dois anos de negociação o Brasil concluiu sete acordos de investimentos na África já mencionados acordos com Angola Moçambique e Malawi e também aqui na região acordos com quatro países da bacia do Pacífico México Colômbia Chile e no mês passado um acordo com o Peru. E na agenda de negociações aqui é só um rol exemplificativo de alguns países na África em que o modelo foi ou apresentado ou em que nós já estamos em diferentes estágios de negociação mas África do Sul Argélia Marrocos Tunísia e também Nigéria a lista de países em conversações é mais ampla e nós estamos como mencionados aqui abertos e interessados em aprofundar essas discussões com um rol maior de parceiros de interesse. Por fim é importante mencionar que esses acordos para se ter vigência no território brasileiro precisam obviamente de aprovação do Congresso Nacional Os acordos firmados com nossos parceiros africanos foram enviados no início desse ano ao Congresso já foram distribuídos e alguns deles já tem relatores definidos então a expectativa é de que essa discussão parlamentar avance com alguma celeridade e nos permita o quanto antes o início de vigência desses acordos. é isso muito obrigado Muito obrigado eu queria só antes de abrir a palavra ressaltar ainda dois pontos adicionais um é que o Brasil como os senhores sabem participa do Mercosul no Mercosul existe uma série de políticas comuns então a negociação de acordos comerciais normalmente se faz como o Mercosul no caso dos investimentos não existe uma política comum no Mercosul portanto as negociações são feitas como o Brasil o que dá uma agilidade maior a esses processos mas são acordos bilaterais do Brasil com cada um dos países a segunda questão é que cada um desses acordos que foi assinado é diferente do outro eles tem essa estrutura básica similar mas os textos não são idênticos eles foram negociados caso a caso conforme os interesses e o entendimento das autoridades de cada país portanto há uma flexibilidade tanto para incorporar assuntos de interesse específico de cada país como para adaptar as disciplinas desse acordo ao que cada um dos países entenda mais adequado bom eu vou então a sua lista de países também há outros países que ele não mencionou na África que nós já chegamos em algum momento ou em visitas do nosso ministro levantar o assunto como é o caso também da Etiópia da Namíbia do Quênia do Congo do Senegal ou seja há uma atitude bastante aberta em relação aos países africanos em termos de realização desses acordos evidentemente caso haja interesse do outro lado vou abrir então a palavra aos senhores embaixadores e demais participantes que queiram ou fazer algum comentário ou alguma pergunta específica Silvio Plano om do ou assim tudo eu ou ou que nos tudo é E 千 por Obrigado a V. Exª, M. Cozendei e a M. Neto, por permitir, nos oferecer essa possibilidade de organizar esse seminário, que se inscrito, justamente, no cadre da célébração, esta semana, da Jornada de l'Africa. Isso vem apenas um dia antes, o 25 de maio, e eu acho que, já, nós vamos, com esse seminário, para começar, e bem começar, nos célébrations. Meus remerciements vão, todo particularmente, a S. Exª, M. Ambassadeur d'Angola, a meu amigo Gosme, por todos os efforts que ele a dû desploiar durante uma longa período, durante praticamente 4 a 5 meses, para que esse seminário seja hoje realizado. Obrigado, M. Exª. Obrigado, M. Exª. Concernando, obviamente, o tema de hoje, eu acho que a thémática de l'accord sobre a facilidade dos investimentos vem, a ponto nomeno, a alguns dias, de investimento de S. Exª José Serra, como ministro, novo ministro das Affaires étrangères, porque nós temos retenido, nós todos, ambassadeiros africanos, essa referência que ele fez, em seu speech, à a nova percepção que ele voudrait dar na relação do Brésil com o continente africano e dos países africanos. Justamente, da sua percepção nova, e, seguramente, em isso, ele expõe a vontade de a欣ha, o Sr. Exª, M. Exª, M. Exª, M. Exª, M. Exª, M. Exª, de um pouco, a partir de essa nostalgia em relação ao Brésil-Africa, que é um substrato cultural muito importante e demográfico, mas ao qual ele deveria dar, no futuro, essa relação de partenariado. E eu penso que esse instrument met as relações em uma percepção e em uma acessão de partenariado, porque não há mais equilibrado que não há um acordo de facilitação reciproca dos investimentos. E eu penso que, e em isso, talvez, eu me faria l'interprete de o que meus colegas pensam, é que é um grande tempo que nós podemos ir de l'avent em um partenariado e criar um avanços mutuos que são geradores de emprego, de lois de riqueza, em geral, para os contratos, e o Brasil, évidemment, esse partenariado, esse partenariado tradicional ao qual nós nos attachamos. E, para a pequena experiência, eu não sei falar do projeto entre a Tunísia e o Brasil, nós experimentamos des negociations via videoconferência. E eu penso que mesmo esse mecanismo, ele é interessante de ver as distâncias que se passam geograficamente, mas não do ponto, evidentemente, sentimental com o Brasil, é que esse mecanismo poderia também ser generalizado. Porque eu penso que, como todos os países, nós temos estruturas, e todo mundo, todo mundo inteiro, fala de promoção dos investimentos, e todos os esforços são feitos em todas as contras do mundo, de justamente capter des investimentos. Mas o problema é sempre é de dar a melhor informação, a informação a mais 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 e eu e eu retendo essa percepção dos negociadores brasileiros de ser flexíveis. porque, obviamente, nós estamos face a uma legislação, a uma reglamentação que são, talvez, elas mesmas em curso de mudança. E é um domínio que é muito changeante, porque, obviamente, isso deve conciliar os interesses, talvez, mais ou menos contraditóis. Mas eu penso que, já, através dessa bela apresentação, eu faria só uma suggestão que, mesmo as ambassadas brasileiras, nos países, possam também comunicar bastante, e o mais possível, com as estruturas, em charge da promoção, talvez, da negociação, que serão chamadas, para ser os pontos focais. Porque, obviamente, é bem, talvez, de negociar entre experts, mas, se o mundo das negócios, das miliões econômicas, os operadores, que, um dia ou outro, serão amenados a exploiter esse instrumento que nós oferecemos. E a informação, e a plutôt uma vulgarização, um pouco, de esse modelo que, eu penso, há de beis dias devant ele. Muito obrigado, excelência. Obrigado. Eu sou totalmente d'accord que esse esporte de nova relação com os benefícios mutuos é o que nos inspire. Eu vou dar o exemplo do acordo de investimento com Angola, porque Angola tem mais investimento no Brasil que o Brasil e Angola. Então, é nesse domínio que a gente vê o acordo como um instrumento réciproco de mudança de informações e de possibilidade de promoção efetiva dos investimentos. Como você já disse, nós tentamos de ser muito pragmáticos do ponto de vista da negociação, tanto do ponto de vista da substância que do ponto de vista da metodologia. Ou seja, de utilizar muito as videoconférences, os contatos de todas as formas possíveis para, primeiro ponto, aclarar as autoridades dos outros países, porque é um modelo diferente. Então, é bom ter essas conversas por vídeo de uma forma ouverte para que as autoridades que são habituadas a outros modéles possam conhecer melhor esse modelo. E, na verdade, eu espero que nós vamos ter essa possibilidade. Ao nível de estabilcimento dos pontos focais, ao Brasil, nós estamos emprimando, porque nós não temos ainda um acordo com a aprovado, mas nós já trabalhamos na estrutura que nós teremos para esse ponto de vista, esse ombudsman. E a ideia é de ter uma instituição, um réseau, onde a secretaria da Chambre de Comércio Extérieur seria o ponto de contact, mas com uma comunicação com as outras instituições em um formato de réseau, para poder responder, efetivamente, precisamente, sobre todos os pontos que os investisseiros estrangeiros querem saber como, do ponto de vista de como investir no Brasil. Obrigado. L'ambassadeur de Bénin. Obrigado. 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 Eu quero primeiro começar por agradecer o senhor secretário-générale por sua muito brilhante apresentação. Eu quero agradecer também o diretor do departamento das affaires internacionais do Ministério da Industria, que também nos deu uma declaração muito útil. Bom, eu, na minha língua, o Benão diz, às vezes, você faz o show para você mesmo, mas você deve agradecer. Então, você vai me permitir também agradecer a embaçador de Angola, mesmo que ele é um membro do grupo africano, e a embaçador de Tunísia, e todos os companheiros, com relação a esses échanges que são muito fructuosos, e que mostram realmente a dinâmica que o Brasil quer concevar atualmente, com relação a essa relação com esse país. Ele é bem verdade que, há alguns anos, o Brasil havia suspendeu os acordos de vincimento. Eu acho que agora, você vai partir de uma boa base, e é uma boa coisa. A única preocupação que eu tenho, eu gostaria de saber se, em amont ou em aval de esses acordos de facilitação, você trabalha também para render os produtos brasileiros compétitivos à l'extérieur. Porque nós temos constatado que esse mercado, a cor de tases, eu não sei se tem muito de tases que há aqui, etc. os produtos, os produtos, às vezes, eles ficam muito caros. E nos populações, às vezes, malheureusement, têm outros produtos, que os produtos chinois, mesmo que a qualidade não é muito boa, a reconhecido também, e preferem acheter esses produtos porque são conformes à leur bourse. e a constatado também, e a constatado também que, l'année última, por exemplo, quando a sido dressada a lista de competitividade internacional, o Brasil era 51ª sobre 59 países evaluados. Então, era muito bacana com competitividade. E nós temos que as autoridades brasileiras que, de forma franca, disseram que há muito de burocracia aqui, há muito de tases, há muito de tases, há muito de tases aqui. Então, todos os que vocês estão em fazer, eu não sei se vocês pensam assim, a essa dimensão. Como vocês vão facilitar a exportação de seus produtos? E como você, porque alguns países africanos dizem que entrar no mercado brasileiro não é tão fácil que isso, e que há muito de barrières sobre os produtos. Então, como vocês fazem para que os produtos brasileiros que são de boa qualidade e de boa fatura, também que os serviços brasileiros são melhor vendidos ao exterior? Nós nos felicitamos do fato que a PES vai voltar à Itamarati se não me trompe não, a PES vai voltar à Itamarati e do fato mesmo que, bom, quem vai dirigir a PES é alguém que vai vir da China então, ele conhece muito bem um monte de coisas, então, isso vai renforcer a capacidade de Itamarati em termos de commerce internacional. Mas, no mesmo tempo, ele pode ver como fazer para que, verdadeiramente, os rendimentos que nós constatamos hoje, podem ser levados e que, realmente, o investimento seja facilité aqui, então, ao Brasil e ailleurs. Obrigado. Muito obrigado. Bem, é claro, é uma causa de preocupação para todos os Brésilios, eu diria, e é uma questão que demande não apenas de Itamarati, mas de todos os governos, em particular do Ministério da Industria. é um foco de preocupação, a questão da competitividade. Eu acho que é uma dimensão essencial para o desenvolvimento brasileiro, de atar esses pontos. há um consenso no Brasil que, há muito de burocracia, que o sistema tributário é muito complicado, então, as empresas que vêm ao Brasil têm dificuldade para isso. e, é um pouco, o que o ponto de contato pode fazer, é ajudar as empresas que vêm ao Brasil de melhor se adaptar à situação local, em mesmo tempo que nós tentamos de melhorar o clima das as empresas no Brasil. Mas eu vou também pedir ao meu colega do Ministério da Industria para que ele explique o que eles estão fazendo para a simplificação do comércio extério no Brasil. Obrigado. Bem, embaixador, eu peço desculpas, mas eu não vou cometer o pecado aqui de maltratar a bela língua francesa, então, vou fazer o comentário em português, mas, bem, acho que há em curso hoje no governo brasileiro uma série de ações que buscam conferir maior competitividade para as exportações brasileiras de bens, serviços, investimentos. Essa que nós estamos conversando aqui tem uma relação direta com a dimensão de investimentos. Mas eu traria aqui a baila, por exemplo, as ações que existem de facilitação de comércio e que estão como no topo da agenda prioritária do governo brasileiro. Nós, em 2013, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, concluímos o acordo de facilitação de comércio e, em conjunto com a, de maneira a implementar as obrigações trazidas por esse acordo, há, no Brasil, a implementação de um projeto chamado Portal Único de Comércio Exterior, que significa, basicamente, a redefinição e o redesenho de todos os trâmites de exportação e importação do governo brasileiro com a intenção de, até o final de 2017, se reduzir em 40% os prazos, tanto na importação como na exportação. Hoje, nós temos uma média de 17 dias para se importar e de 13 dias para se exportar e o objetivo, a meta definida é se reduzir para 10 dias na importação e para 5 dias, perdão, para 8 dias na exportação, que, diga-se de passagem, são as médias dos países da OCDE. Essa é, existem, como eu mencionei, outros projetos, mas eu diria que esse, em termos estruturais e de alcance, seria o principal projeto em curso e com potencial de trazer uma contribuição muito positiva para a melhora da competitividade do comércio exterior brasileiro. E aqui, a respeito desse tema, eu comento aqui que nós temos desenvolvido algumas ações de cooperação com parceiros africanos. Nós tivemos no ano passado em Angola e em Moçambique para conversar especificamente sobre ações de facilitação de comércio, um intercâmbio extremamente produtivo, de troca de experiências, como cada um desses países têm se articulado e se preparado para implementar essas ações. Então, eu diria, em resumo, que é um ponto muito importante que está, chama a atenção e é ponto de preocupação do governo brasileiro, mas que há ações também importantes em curso para, de certa maneira, fazer frente a esses desafios. para, por favor. Obrigado, Sr. Ambassadeur. Obrigado, meus queridos amigos e ambassadeiros de Cosme para a organização do séminaire. Obrigado, Sr. Ambassadeiro. Cela dit, c'est nosso devoir como ambassadeiro hoje que, com a dominante da economia na relação, obviamente, o ambassadeiro devia hoje ou seja, um agente econômico. Obrigado, Sr. Ambassadeiro. Você falou, às vezes, de modéles brésiliens. Então, isso significa que há diferentes modéles que estão em competição. E, por consequência, qual é o vantagem do modéles brésiliens quanto aos outros modéles? Então, de maneira geral, porque nós, como você l'a viu, o Maroc está em negociação com o Brésil. Nós nos falamos, eu acho que... Eu não sei se na última visita, Sr. Ministro, a discutido. E, enfim, o Maroc é muito interessado para desenvolver as relações com o Brésil. Nós temos hoje uma relação, uma relação de relação, um carácter comercial, com dois ou três capítulos dominantes. E, nós, nos diferentes contatos, nós procuramos uma aproximação em termos de investimentos. Il y a eu duas missões, l'année dernière, de nosso agência marocaine de desenvolvimento de investimentos, que é venu à Sarpolo. J'étais moi-même lá. On avait rencontré quelques-uns. On avait échangé nos expériences e nos informações. Il y avait un intérêt de parte e d'autre. On a réussi, et on a réussi, donc, à attirer, ou intéresser, une entreprise en matière de... dans la cimenterie. Et, aujourd'hui, également, nous sommes en train de voir comment développer les relations dans le domaine des fertilisants, donc, en matière d'investissement. Pour le Maroc, je pense que... Je veux dire, il y a deux volets. Donc, il y a ce volet bilatéral. L'accord d'investissement, mais nous avons un autre corps d'investissement. Un corps d'investissement qui donne et qui présente toutes les facilités pour l'investisseur. En matière de... C'est-à-dire d'incitation fiscale, francier. Et puis, il y a aussi l'incitation politique dans la mesure où le Maroc jouit d'une stabilité d'un système bancaire, d'un bancaire efficient. Donc, je reviens à ma première question concernant ma question juste encore. Le modèle brésilien, je ne dirais pas quel est ça dans la mesure où il y a... Évidemment, il y a un avantage fondamental. Donc, il y a l'Afrique et l'Afrique. Il y a une complémentarité sans faille entre le Brésil et le continent et l'Afrique. Ça, c'est... Mais c'est un grand avantage. C'est un grand avantage. C'est un grand avantage. Il y a déjà un de ces avantages iré politique. Mais quels sont les avantages techniques qui puissent mettre en avant le modèle brésilien? Je vous remercie, monsieur le Mazzet. Obrigado. Comme nous nous sommes nous aproximons du temps de conclusion, nous allons recolher maintenant toutes les questions que les collègues queirons faire et je répondrai toutes en conjunt au final. Les collègues queirons faire les questions que façent et encerre-se pour ce débat. non il y a n'autre question. Moçambique. Votre la parole, collègue. Muito obrigado eu quero também me associar aos que falaram antes de mim para felicitar muito sinceramente o seu embaixador deixa-me ver só para não me equivocar e o senhor Abrão Miguel pela brilhante didática apresentação confesso que no que me toca a outra pessoa a expectativa realmente foi uma apresentação extremamente didática mesmo para aqueles como é o nosso caso que nós acompanhamos as negociações desses acordos foram aqui apresentados foi realmente extremamente didática e útil eu quero agradecer muito sinceramente e quero também agradecer ao nosso distinto colega o embaixador Cosme pela pela incansável dedicação nesses assuntos confesso que não tenho muito a dizer apenas acrescentar que para além daquilo que foi apresentado aqui eu eu devo confessar que digamos os outros instrumentos que acompanham este que é o acordo de promoção de investimento é realmente no que nos toca quando digo no estoque estou a falar daqueles países que contrariamente a alguns países africanos já têm investimentos aqui no Brasil alguns de nós ainda estamos a caminho não é de chegar lá então esta outra componente que é efetivamente a promoção dos acordos de promoção de investimentos que tem vista final entre outros digamos ajudar os nossos países nesta caminhada de estar em condições de também se apresentar como investidor no Brasil a partir digamos da capacitação se assim posso dizer do imponeramento do nosso país também para aumentar a sua capacidade produtiva é realmente extremamente ótimo e eu só posso esperar que este movimento seja contínuo ininterrupto não é para benefício muito muito obrigado alguma outra intervenção comentário ou pergunta na ingênia thank you very much may I join colleagues in complimenting the organizers of this event and to also extend a compliment our sentiments to those who helped in facilitating this event I think that all that needs to be said would have been volunteered by colleagues but I think importantly the question of access to market that Ambassador Binim raised is something that is very central to relationship between us in Africa and Brazil and I think it should be given some deep thought because you are competing Brazil is competing with other countries or blocs that have had a long-standing relationship economic relationship with countries of Africa and we do recognize the fact that coming from similar background countries of Africa and Brazil have potentials to do better business than the business we do vertically with countries of the West and so it is important that if you are going to compete it may not just be enough to say I will change from partner A to partner B but there must be an economic value for that change for the ordinary people they want to see that the same a similar product that they are obtaining in the market they are able to get it at a more economic value a more cost effective value than what they were getting before now that they are engaging with Brazil and I think that some of the other issues that were raised is one of which by my colleague from Tunisia which has to do with the geographical separation between Africa and South America and the question of looking for how to surmount the non-tariff barriers between non-tariff barriers to trade and investment they are very very critical for instance there has been the issue of improved transportation or movement between movement of persons and goods and investment between the two countries and yet we have enormous potentials in Africa but there are very few access to Africa airlines into Brazil Nigeria for example we had a negotiation up to a point to exchange direct flights between Nigeria and Brazil and just almost at the point of concluding this negotiation there was a request made which was a bit difficult the airline that we were showcasing to be part of this negotiation while we were having this difficulty here the airline obtained a flight operation permit to Dubai and there is a large movement between Nigeria and Dubai for them it was a matter of business and so they opted to go to Dubai and put on hold the negotiation with Brazil but that hurts the movement between businessmen investors and traders of the two countries in engaging and yet I recall that the last discussion we had in this hall where we were discussing the African South American there was this seminar that we had here the issue of person to person business to business contact was very very critical and for you to do that you have to have effective movement effective transportation either by air by sea or whatever means so I think that is also very very essential I didn't prepare to ask a question but since cost me pushed me on that might be my suggestion but once again I thank you very much for putting this together and wish my colleague happy African day thank you thank you very thank you very much if there is more any like please thank you very much thank you very much thank you very much Mr. President j'aimerais avant tout associer ma voix à celle des orateurs précédents pour également féliciter tous les acteurs tant du côté africain que brésiliens qui ont rendu possible la tenue de ce cadre d'échange si je prends la parole à ce stade c'est aussi peut-être pour partager avec nos collègues et amis de quelques préoccupations en suivant attentivement les présentations qui ont été faites ce matin on a deux grilles de lecture la première c'est le cadre institutionnel sur lequel monsieur le secrétaire général a mis beaucoup l'accent la deuxième grille de lecture c'est un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs de concentration de l'investissement à la fois au niveau externe comme au niveau interne et qui a été donc développé par notre collègue du MDIC m'arrêtant juste sur ce dernier aspect j'observe que dans le domaine des investissements externes du Brésil le portefeuille le plus important ce sont les services ce sont les services de construction à travers les infrastructures les services d'énergie également et de manière générale les autres services de formation professionnelle donc les services professionnels comme on dit qui sont des éléments d'une composante du cadre d'investissement et de facilitation des échanges pour peut-être davantage accompagner le processus d'investissement externe du Brésil en améliorant le niveau de qualification de la main d'oeuvre des pays principalement or mon souci est le suivant le Brésil est en compétition avec d'autres acteurs aujourd'hui nous partenaires africains qui sommes extrêmement honorés de fiers d'écouter les discours des autorités y compris lors de la de la passation des services entre le ministre d'état sortant et son collègue monsieur Serra nous avons observé que l'Afrique occupe une place centrale dans le processus d'expansion des échanges externes du Brésil or donc il y a un problème le plus grand problème ce n'est pas seulement le cadre d'investissement le cadre institutionnel mais c'est le problème du financement j'aimerais bien monsieur le secrétaire général dans cette direction savoir quels sont les instruments aujourd'hui qui sont prévus pour accompagner le processus d'investissement du développement des investissements brésiliens en Afrique parce que ce sera principalement qu'il sache il ne fait l'ombre d'un doute que le Brésil dispose de capacités réelles en matière de services de construction cela est incontestable je suis très bien placé pour le savoir parce que je connais en traitant avec de grandes entreprises brésiliennes ici sur le Sénégal et qui sont en train de se développer aujourd'hui et qui sont en train de se positionner sur des marchés de services mais le problème c'est qu'ils ne sont pas bien accompagnés ils ont recours au marché monétaire international pour pouvoir compétir ils sont en compétition avec qui ? avec les Asiatiques l'Inde la Chine qui ont des instruments très adaptés aujourd'hui il me semble qu'il y a un axe de travail dans ce domaine le deuxième axe de travail me semble illégalement c'est au niveau peut-être des échanges d'informations sans doute dans le cadre institutionnel vous avez prévu tout cela mais de la même manière que j'en ai eu à discuter avec mon ami l'ambassadeur Ned Wilson il est bon que ces informations soient davantage circularisées auprès des ambassades qu'ici au niveau local c'est vrai notre rôle nous ambassadeurs c'est d'aller à la quête de l'information mais si l'information est davantage disponible aussi bien en langue portugaise langue que nous devons pratiquer et à parler couramment mais à un autre angle plus accessible à notre culture actuelle je pense ça aiderait un peu à promouvoir le Brésil dans ce domaine troisième et dernier élément il y a quelques mois à la BAD à Abidjan un important accord a été signé entre les autorités brésiliennes financières et l'institution africaine de financement dans le domaine des infrastructures pour financer les infrastructures à travers la BAD je pense aussi que cet instrument gagnerait à être davantage vulgarisé pour que les représentants que nous sommes nous puissions en connaître tous les avantages les possibilités et encore convaincre nos pays à s'adresser au guichet de la BAD pour pouvoir davantage positionner le Brésil et ses acteurs je pense monsieur le secrétaire du commerce externe on s'est très bien compris dans le langage de promouvoir l'outward investment pour pouvoir davantage développer les échanges entre l'Afrique et le Brésil je vous remercie vous remercie em várias línguas, a resposta será em português. Em relação às vantagens do ACFI, em relação aos acordos tradicionais. Como eu mencionei no início, nós não acreditamos que os acordos de investimento sejam o fator essencial para gerar os investimentos estrangeiros. Eles são uma contribuição. E nesse sentido é que, nos ACFIs, nós procuramos fortalecer esse pilar da promoção dos investimentos. A parte de proteção existe, ela está presente, ela é relevante, mas o que faz o ACFI diferente dos acordos de proteção é realmente a parte de promoção dos investimentos. Como eu mencionei, esses acordos ainda não estão em funcionamento. Nós saberemos se eles são realmente um bom modelo ou não depois que eles estiverem em funcionamento e vamos medir isso em termos de que novos investimentos eles foram capazes de gerar ou não. Como eu disse, qualquer investidor hoje pode se dirigir a outro país e fazer seus investimentos, assim como no caso do Brasil, a legislação é muito aberta à presença de investidores estrangeiros. O que nós estamos tentando criar são mecanismos inovadores para melhorar esse fluxo de informações que foi mencionado, para melhorar o apoio aos investidores, para promover e gerar novas oportunidades de investimentos. No caso da relação entre o Brasil e a África, nós esperamos que isso tenha um impacto real, porque, infelizmente, os países africanos ainda são pouco conhecidos no Brasil, são pouco conhecidos dos empresários brasileiros, e é preciso trabalhar bastante nessa direção da troca de informações e do melhor conhecimento recíproco. Em relação às barreiras e às dificuldades para o comércio, eu gostaria de lembrar aqui, o Abrão mencionou a questão das consequências positivas para o comércio que o investimento gera. Isso se faz nas duas direções. Quando uma empresa brasileira se instala em um país no exterior, ela tenderá a levar junto os seus fornecedores, portanto, aumentando o comércio nessa direção, mas também, após um certo tempo, quando ela se estabelece no país e passa também a desenvolver redes com os fornecedores locais, ela passa a ser também o caminho de trazer produtos desses países para o Brasil. E aí, como ela está instalada no Brasil, todas essas barreiras culturais, burocráticas, etc., são superadas com mais facilidade, porque essa empresa conhece os dois mercados. Então, também nesse aspecto, a promoção dos investimentos tende a facilitar também o comércio nas duas direções. Sem dúvida, a questão do transporte entre o Brasil e a África é uma questão crucial. A questão das linhas aéreas, nós temos tentado incentivar as empresas, tanto do Brasil quanto dos países africanos, a desenvolverem essas linhas, mas, como bem lembrou o embaixador da Nigéria, é uma questão de negócios, portanto, de saber se as empresas têm interesses comerciais numa linha específica. Como boa notícia, o que nós temos visto é que essas linhas estão surgindo de uma maneira crescente. Nós temos hoje linhas para a África do Sul, para a Etiópia, a linha aérea da Etiópia pretende abrir uma nova linha a partir de Lomé, a empresa Latam também vai abrir uma nova linha para a África do Sul. Então, nós temos visto que essa questão do transporte aéreo está começando a gerar um movimento de círculo virtuoso. em que a demanda tem feito com que as empresas passem a se interessar por essas rotas e a existência dessas rotas, por sua vez, vai permitindo novos negócios e que o movimento de pessoas termine criando uma demanda adicional para isso. Então, nesse aspecto, os desenvolvimentos recentes têm sido bastante positivos. em relação à questão dos instrumentos de financiamento. Assim como no caso dos investimentos, onde o Brasil era principalmente um receptor de investimentos e agora está começando a ser um exportador de investimentos, também na área dos instrumentos financeiros, o Brasil era principalmente um receptor de empréstimos externos, um receptor de financiamento e agora gradualmente se torna também um fornecedor. Mas, em muitas áreas, os instrumentos ainda não são os mais adequados. Hoje, basicamente, nós temos o financiamento vinculado ao comércio exterior, portanto, a possibilidade de financiar e dar garantias para exportações brasileiras para o exterior. Na área de financiamento dos investimentos, há algumas linhas do BNDES que ajudam empresas brasileiras a se financiar no exterior, mas é preciso reconhecer que ainda são linhas de um volume limitado e que a demanda por essas linhas é bem maior do que a capacidade, hoje, do BNDES, sobretudo quando há necessidade de apoio do Tesouro. É claro que há linhas que são mais caras e que estão mais disponíveis, mas, em termos das linhas concessionais, por exemplo, é muito limitada ainda a capacidade do Brasil de fornecer esse tipo de financiamento. Eu acho que há uma consciência no Ministério da Fazenda, eu fui secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda e discutimos bastante isso à época, há uma clareza da necessidade dessas linhas, mas os instrumentos jurídicos ainda não são os mais adequados e, no momento, com a dificuldade fiscal que o Brasil está atravessando, não vai ser possível, no curto prazo, expandir muito a questão do financiamento concessional, mas nós esperamos que, mais adiante, com a recuperação da economia brasileira, seja possível dispor desse tipo de financiamento de maneira mais ampla. A questão do acordo com o Bade, agradeço o embaixador do Senegal por levantar essa questão, nós temos tentado utilizar de maneira criativa os instrumentos que temos, utilizar as garantias para apoiar financiamentos privados, financiamentos com outros organismos multilaterais e fico muito contente de saber que já esse acordo com o Bade está em funcionamento e disponível para apoiar o relacionamento econômico entre o continente africano e o Brasil. Abrão, passa a palavra, então, para o Abrão para os seus comentários finais. Reações extremamente breves e pontuais aqui, primeiro, em relação às vantagens do acordo. Além de todas essas discussões foram feitas aqui da dimensão de promoção de investimentos, acho que é importante ressaltar que houve na construção do ACFI uma preocupação genuína em se preservar o espaço para o desenvolvimento de políticas públicas de cada país. Essa preocupação foi genuína porque era uma preocupação notada pelos entes governamentais e que em toda a discussão dos acordos tradicionais de investimentos ficou muito latente a necessidade de se assegurar esse espaço para desenvolvimento dessas políticas. Então, isso, acho que aponta para a tentativa de se construir um acordo que tenha um equilíbrio maior entre o âmbito de atuação dos investidores estrangeiros e o âmbito de atuação dos governos que recebem esses investimentos. Eu acho que esse é um ponto, pelo menos da nossa perspectiva, um ponto extremamente valioso e que merece ser apreciado dessa maneira. Em relação a transportes, só reiterar que esse é um tema que pode constar das agendas temáticas nos acordos com Angola, Moçambique e Malau e há uma previsão expressa para uma maior cooperação entre as áreas de governos competentes sobre esses temas e, obviamente, a questão comercial é subjacente ao avanço dessas discussões, mas a possibilidade de se prever um foro específico e uma cooperação mais direcionada nessa área contribui para o êxito dessas discussões. E, por fim, só um registro aqui, eu comentei desses três acordos assinados com países africanos, registrar também em que a participação dos embaixadores de Angola, Moçambique e Malau para o êxito dessas negociações foi essencial e um apoio muito grande para que nós pudéssemos concluí-los e concluí-los no prazo muito expedito de negociação em que nós tivemos. No mais, agradeço a oportunidade e coloco aqui o Ministério à disposição para aprofundar qualquer diálogo de interesse dos senhores. Obrigado. Gostaria de passar então a palavra ao Embaixador Cosme. Embaixadora Cozandei, eu gostaria em nome aqui do nosso tecano e de todos os meus colegas agradecer a forma muito profissional já observada pelo meu digno colega de Moçambique como Vossa Excelência e que o nosso distinto representante do MEDIC Abraão Miguel Árabe Neto transmitiram esta comunicação relativamente não só a importância mas também como as vantagens do modelo que nos foi apresentado. Gostaria também de agradecer aqui a presença do nosso Embaixador Nadilson Ricardo Jorge que é o nosso parceiro do dia a dia e que queríamos que transmitisse também ao Embaixador Fernando Abreu todos os nossos agradecimentos. Pedir ao Embaixador Cozandei que transmitisse ao Embaixador Secretário-Geral Sérgio Danese todos os nossos agradecimentos pela facilitação que possibilitou para que este seminário para que esta comunicação tivesse lugar e também solicitar ao Diretor Abraão Miguel Árabe também os nossos agradecimentos ao Secretário Daniel Godinho e dizer que seguramente nós também estaríamos interessados em cações de facilitação do comércio iniciadas já em Angola e noutros países fossem partilhadas e também digamos essas mesmas experiências partilhadas com os demais colegas aqui. Acho que tem sido bastante útil não só a nível do comércio com o Brasil mas também a nível do nosso posicionamento junto da Organização Mundial de Comércio. Distinto Embaixador permita-me simplesmente também de agradecer os nossos embaixadores que quer da Nigéria quer dos Camarões quer do Benin que ajudaram e facilitaram e trouxeram-nos aqui os intérpretes. Eles fizeram um trabalho excelente e gostaríamos de felicitar e agradecer. Sendo tudo pelo momento muito obrigado. Muito obrigado para aprofundar para aprofundar as parcerias para as parcerias e os ganhos mútuos entre o Brasil e os seus países e espero que possamos ter despertado o interesse de todos sobre essa possibilidade de criação de um quadro institucional nos relacionamentos bilaterais. Muito obrigado. 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 Obrigado.